Fala galera, eu não sou Brenner Mariana e tá começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, o Brenner tá ali tomando banho agora e temos visitas especiais, inclusive uma visita mais que especial, porque vocês sempre comentam no vídeo aqui que a pessoa desapareceu. Ó, sem suspense. Sem suspense, sou eu, meu Deus. Gente, pra quem não sabe, eu tava passando uma temporada na Europa, né, tava demorando lá. O problema é a mentirada. Ai, mas eu voltei, tô brincando, não tava na Europa, bairro é Europa, sou, aqui na cidade do lado. Do lado, né? É, bairro é Europa. Mas é isso, voltei, tô gritando, né? Tá gritando. É, aí ele vai, mas aqui, não tem problema que tem duas portas, tem a do banheiro e a do quarto, então é difícil. Ah, eu tô desligada também. É difícil, é difícil. Gente, vocês estão vendo que tá todo mundo aqui, literalmente, os meninos, o Vini, todo mundo aqui, menos o Brenner, galera. E o que que tá acontecendo? O Brenner simplesmente falou que vai sair, tá tomando banho pra sair, e não falou pra gente onde que ele vai. Só que isso é muito estranho, porque ele nunca fez isso. É, ele tava estranho hoje. Desde que eu cheguei, ele não conversou muito com a gente. Ele tá meio calado. É, tá meio antisocial hoje. Pois é, velho. E a gente não é nem curioso, né? É, e não, e sabe o que é mais estranho? O Vini veio voltar a gravar com a gente, hoje. Era pra ele tá mais aqui pra gente, né, conversando e tal. Pois é. É, eu desconfio dessas coisas, né? Porque, tipo, ele falou, vem gravar, aí ela vai sair. Tá meio estranho. Tá meio estranho. E a gente quer descobrir. Exatamente. E o que que a gente vai fazer? Galera, a gente tá querendo seguir o Brenner, mas pra isso ele tem que sair primeiro. Então, assim, eu vou esperar ele acabar de tomar o banho dele ali, e aí vamos nós quatro seguir ele. Vocês acham que não dá bom? Pode, pode, pode. Eu acho que pode. Assim que descobrir o que vai acontecendo. Sim. E também a gente tem uma certa experiência nisso de perseguir os outros. É verdade. E temos um outro ponto, por quê? O meu celular, gente, eu tenho a localização do Brenner, e ele tem a minha, enfim, por segurança. E aí eu sei exatamente onde ele está. Então a gente consegue seguir ele mais fácil assim. Caso, sei lá, ele desapareça do nada, a gente vai saber onde ele tá. Então é isso, vou parar de falar, porque ele já deve estar acabando de tomar banho. Galera, é o seguinte, o Brenner acabou de sair, e eu compartilhei a localização dele com o Vini. Não, tipo, ele passou aqui, nós e essa planta aqui, foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Não, a gente conversando aqui, só foi. Saiu do quarto, será que tá chateado com alguma coisa? Oh, eu não sei, velho, eu não tenho a mínima ideia. Ele tá andando? Não, porque ele tá andando. Então vambora, porque senão a gente vai perder ele de vista. Galera, é o seguinte, a gente veio andando aqui, e tem duas opções. O Vini tá aqui com a localização, tem esse fast food aqui, e tem a farmácia. Ele pode estar nos dois. Qual que vocês acham? Eu acho que aqui ele já mostrou tem um pouco tempo. É verdade, eu acho mais provável ele tá na farmácia. Até porque tá meio pro lado esquerdo, tá? Pro lado da farmácia aqui. Faz sentido? É. Vamos olhar, né? Vamos já. Vamos já. Do nada, uma gargalhada. Vamos pelo cantinho, porque se ele estiver ali, ele vai ver a gente. Galera, seguinte, ó, a farmácia já tá aqui. O que que eu vou fazer? Como a gente tá em muitos, eu vou lá e vou ver. Tá mais fácil ele ver a gente, né? Sim, vocês ficam aí escondidos. E daqui a pouco eu volto. Galera, acabei de achar o Brenner. Olha ele ali. Vocês tão vendo? Vou ficar aqui atrás dessa pilastra, ó. Deixa eu tentar dar um zoom. Olha ali. Caraca. Agora, eu vou ter que ir abaixada. O que que tem aqui que ele tava olhando? Produto de limpeza? Que bizarro. Que bizarro. Olha ali. Meu Deus. Olha, olha, olha. Caraca, galera. Olha ele ali pedindo informação. Passou. Gente, ele tá ali na farmácia. Tá mesmo? Só que tá muito bizarro. Tipo, ele passou, ele tava olhando pra um setor de produto de limpeza. E depois ele pediu uma informação e foi pro caixa. Então, eu não sei se ele tá saindo. Acho melhor a gente se esconder pra lá. E aí, a gente continuou seguindo ele. Galera, é o seguinte. Do nada, a gente apareceu no shopping. Não deu pra gravar pra vocês. Porque a gente teve que literalmente correr. Olha o Brenner ali. Vocês tão conseguindo ver, gente? Olha lá. Oh. Ah, tá comprando coisa de comer. É, velho. Ele acabou de comer. Ele acabou de comer e ele... Ele vai levar pra gente comemos? Eu acho que ele não vai, não. Não, senão ele ia chamar nós pra vir com ele, né? Ele nem falou nada. Eu também acho. Seguinte, vamos tentar lá nele? Vamos tentar. E assim, pelo santinho. Vamos passar pra trás. Sim. Seguinte, vou passar aqui o celular pro Vini. Porque ele dá altura pra gravar por ali, ó. Olha aqui, olha aqui, galera. Onde? Ó. Olha. Olha ele ali. Você viu? Não, não viu? Não dá pra ver, não. É uma Gretinha, ó. Olha lá, olha lá. Ele tá comprando? Ó. Vamos ver se foca nele. Focou, focou, focou. Ele não veio aqui. Ele tá comprando. Eu acho que você vai ver. Olha lá. Ele tá comprando. Quase, velho. Quase, mano. Quase que ele viu. Galera, é o seguinte. Cês viram que ele tá ali, né? Ele tá comprando alguma coisa escondido pra gente. Tem que ser. Parece que é só pra ele mesmo. É, velho. É, velho. Não sei se ele... Porque eu perdi ele de vista. Sim, a gente perdeu ele de vista. Então vamos, vamos vazar. Galera, o Brenner tá indo olhando... Vocês tão vendo ele aqui, ó. O Vini até falou que a gente tem que andar rápido. Vambora, senão a gente vai perder. Ele veio no shopping, pegou um negócio de bebê e tá indo embora. É, pois é, velho. Ele tá levando pra nós. Muito estranho. Pô, mas é muito estranho. O que ele tá fazendo no shopping do nada, no meio do dia? Não, ir na farmácia antes. O que ele foi... Ele comprou alguma coisa na farmácia e colocou no bolso, tá? Colocou. Alguma coisa ele comprou. Galera, é o seguinte. Acabamos de chegar aqui em casa e a localização do seu lado vem. Cadê que o Brenner já chegou? Então a gente vai ter que ter a satisfação com ele agora. Ele tá bem rapidão. Então assim, como ele foi andando, o shopping é bem perto da nossa casa, assim. E aí a gente conseguiu chegar aqui. Será que a porta tá aberta? Oxi. Eu acho que... Ô, Natália, você fez alguma coisa pra ele? Ele não tá normal hoje. Não, só da porta tá aberta é porque ele entrou. Ele entrou. Amor. Deve que ele também estranhou, né? Porque ele chegou e deve que ele procurou nós e não viu. É verdade, ele deve ter... Será que ele já tá dormindo? Será? Brenner, ele já tá cedo. A gente tá agitando alguma coisa, fazendo lá e... Tá aceso lá. O comprego tá aceso. Ele deve tá ali. Meu bem. Tá tudo ligado e ele já não tá aqui. Oxi. Oxi. Ele tá... Ele tá escondido, não? Ah, mano, agora eu tô até com medo. Será que é pela lágrima ou alguma coisa? Mano, não sei. Eu tô com medo. Tá tudo ligado aqui. Ó, tá muito parecendo que alguém tava mexendo aqui. Não, alguém tava mexendo. Não, mas e a localização? Tá dando aqui, velho. A porta tá aberta. Ele deve estar no quarto. Não, se não foi ele que entrou agora, eu tô ficando até com medo. Porque só pode ter sido ele. Não, ele tá ali. Não, e agora tá tudo escuro. Não, não tem ninguém aqui. Véi, tá uma escuridão. Gente. Meu bem. O que é isso? O que é isso, velho? Mano, o que é isso, velho? Tá na cozinha? Oxi, fecha a porta. Tá ficando doido? Tranque esse trem. É a voz dele. Cara, tá diferente. Desculpa, desculpa. O que é isso, velho? Ô, Vini, vai na frente. Não. Nossa, mano. Deixa o Vini na frente. O que é isso, velho? Que é isso que eu prefiro? Véi, muito bizarro. É do mundo. É melhor alguém ficar aqui. Eu juro, eu juro. Pra caso tinha alguma coisa, é melhor ficar aqui, não. Eu tô arrepiado. Véi, não sei. Qual é a coisa que a gente chama de polícia? Vem. Tá. Então, vamos nós dois. Os dois ficam. Caraca. Brené. Eu vou subir. Às vezes ele tá em apuros. Beleza. Mas o que é isso? Que linguagem é essa que ele tá falando? Sei lá. Ó, você vai coisar e vai ligar a luz correndo. Vai. O que é isso, velho? Meu Deus, Natália. Não. O que é isso? O que? Mano, ele tá... O que? Sei lá, ele tá meio estranho. Você tá zoando. Olha lá, olha lá. Cadê? Aqui, ó. Aqui é só ele. Calma, sobe, sobe. Vamos subir, gente. Vamos subir. O que é isso? Bom, ai, velho, eu vou descer. Meu bem. Brené. Ai, velho. Nossa, mano, tô feio, né? Ah, não tá acreditando. Não sei. Eu não tô acreditando nisso, velho. Vocês assustaram? Lógico. Não, assustou, não? Estamos tranquilos, velho. Eu não acredito nisso. Juro, não, juro. Olha aqui. Mano. Que isso, mano? Não. A controlagem mais forte de artesas aí, bom? Não, velho. Deixa eu ver o outro negócio pra vocês. Nossa, mano. Por que vocês estavam me seguindo? Quê? Por que vocês estavam me seguindo esse tempo inteiro? Te seguindo quem? Vocês mesmos. Deixa eu te falar. Por algum acaso, você usou aquele aplicativo que rastreia? Aham? Não sei. Porque é o seguinte. Aham? Eu não sei se você sabe, mas quando você... Começa a usar aquele negócio de rastreio, eu recebo uma notificação dizendo que você está me rastreando. Ah, entendi. Aí logo resolveu. E aí? Foi o Vini. Foi o Vini. A ideia foi do Vini. Foi dele. Não, não, não. Ele quis... Porque do nada o senhor Brenner passa por nós como se a gente fosse um balde. E aí vocês estavam andando sozinhos. Não fala nada. É, que a gente veio pra gravar, você falou, vão gravar e turnada saiu sozinha aí. Nós não é curioso nada. E foi a ideia do Vini. Eu vou tentar explicar pra vocês. Inclusive você comprou pra gente. Você comprou coisa de comer só. Na verdade não. Onde você viu a gente? Você acha que eu não tava vendo vocês? Não, é. Gente, pelo amor de Deus. Vocês são muito voados, velho. Eu vocês tava atrás, viu, o tempo inteiro. Eu dava uma olhada e vi que vocês tava atrás. Aí eu fingia que não tava vendo. Nossa, nossa. Fui ali e tal. Entrei na farmácia, comprei uns negocinhos ali também, fingi que tava comprando. Na verdade a ideia era pra fazer uma surpresa pra vocês. Eu ia comprar uns negocinhos pra gente comer, pra gente fazer um cachorro quente. Só que aí eu acho que eu comecei a gostar. Você tá gravando, velho? Não era nem pra ser vídeo pra você ter uma ideia. Inclusive esse vídeo aqui foi ideia do Vini e é pro seu canal. Você tá gravando pro meu canal? Sim. Perfeito. Nossa, eu não se penso. Perfeito. Não, sinceramente, é perfeito esse vídeo pra você tirar. Porque olha a cara de trollado deles. A gente achou que a gente tava bafando, né? É, é. Aí, ó. A cara de trollado de todo... Você não foge, não. Eu? A sua cara também de trollado, todo mundo tem que ver. Que coisa estranha que era essa aqui? Que ideia foi essa que você fez? Sei lá, mano. Eu só tive ideia de fazer vocês chegarem aqui e verem uma coisa bizarra, tá ligado? Você conseguiu. O melhor que você chegou antes da gente, mas foi muito rápido. Sim, mano. Eu não cheguei antes de vocês. Eu vi que vocês estavam tentando vir atrás de mim, me rastreando. O cara me deixa a casa toda apagada. Tá igual um... Falando estranho aqui. Falando estranho. Nada a ver. Gritando. Já tava diferente o dia inteiro. Mano, sério, sério. Essa foi a trollagem mais top do meu coração. Sabe por quê? Porque foi contra quatro pessoas juntas. Quatro pessoas trolladas. Por que você sentou? Tá respirando? E por que você comeu sem nadar, gente? Ah, não. É isso aí eu já achei, pai. É. E ele sabia que a gente... Ele vai ter que fazer o cachorro quente pra gente. Já tem balão. Eu sabia que a gente tava atrás dele. Então. Pegou pra fazer vontade. Eu tava com fome. Falar a verdade com vocês assim. E os bobos ficam olhando, né? É. Não, tá. A gente faz o cachorro quente agora. Pode ser? Pode ser? Enfim, rapaziada. Ó, a trollagem foi top, tá? Todo mundo caiu. Deu mais certo do que o normal. E, mano, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem mais trollagem com a galera aqui, deixa muito like, mano. E me manda ideia lá no meu Instagram. Não manda... Não manda ideia pra todo mundo ver, não. Manda lá no meu Instagram no direct. Quero ideia de trollagem porque eu quero trollagem de novo. Demorou? É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.